E agora, Celso Venise. O Aumento Tempo Olá amiga, olá amigo. É, a situação do tempo é boa. Vai esquentar mais, o calor aumenta e o clima vai ficando cada vez mais seco. É muito importante você entratar o corpo, tomar muita água, porque vai ficar muito seco, principalmente no interior do estado. As temperaturas sobem mais, 28 a 30 graus no litoral, na capital também. No interior já chegam a 35 graus em várias cidades do centro do estado, para o oeste e para o norte. Situação de instabilidade virá entre amanhã e quinta-feira por causa de uma frente fria que vai sair por o mar. Não tem forças para vir pelo interior do país, sai para o Oceano Atlântico e de lá interfere no litoral paulista com mais nebulosidade. A partir de amanhã à tarde, possibilidade de chuva até a quinta-feira, de forma isolada, em todas as praias. Um abraço a todos. O Aumento Tempo O Aumento Tempo O Aumento Tempo